Olá, boa tarde pessoal, obrigado pelo carinho aqui na Campus Party, um orgulho imenso fazer parte dessa comunidade. Passamos um período muito difícil aí com essa pandemia que assolou e nos tirou tantas vidas, mas é muito bom retomar com os eventos presenciais. Aproveito para cumprimentar o público que está em casa. Eu me chamo Alexandre, eu sou sócio fundador da Enconta, é uma startup que nasceu com o intuito de ajudar pessoas através da oferta de crédito. Então, nós estamos sediados aqui em Goiânia, nós somos goianos, genuinamente goianos, e com muito orgulho a gente gosta de defender o nosso estado, o Brasil afora, ganhando o mundo e estando presente em todos os lugares, que só o meio digital possibilita. A Campus Party veio a movimentar as nossas ideias, porque a gente viu que inúmeras pessoas têm boas ideias, têm boas soluções, têm boas práticas, mas faltam alguma coisa para que essas boas ideias sejam colocadas em prática. Sobretudo, crédito. Então, a gente soube, através de estudos de mercado, através de análises muito bem avaliadas, de que o mercado carecia de soluções, carecia de novas soluções para processos e problemas cada vez mais recorrentes. Quantas vezes pessoas que davam boas ideias, davam boas soluções, não foram chamadas de malucas, não foram chamadas de doidas, não foram chamadas de tantas outras coisas, porque apresentavam soluções novas para problemas recorrentes. Então, a gente partiu para ouvir essas pessoas que relatavam as suas soluções, mas que não tinham como sair do lugar. Então, a gente partiu dessa ideia, crédito digital, rápido, fácil, seguro e 100% digital. Quando a gente fala que é 100% digital, é 100% digital mesmo. Hoje, você não precisa mais se deslocar a uma agência bancária, não precisa preencher fichas infindáveis, não precisa assinar mais de 30 folhas de papéis, esquece fotocópia, esquece digitalizar arquivo. Hoje, o processo é 100% eletrônico. Ele nasce digital e termina digital com o crédito em conta. Por isso, o nome da nossa solução. Crédito digital ao alcance de todos. A nossa principal bandeira é democratizar o crédito, é facilitar o acesso ao crédito. A gente quer que o crédito chegue ao seu destino final, que é o consumidor final, que é você, que tem uma boa ideia, que tem uma solução, que quer botar o seu negócio de pé, que quer expandir o seu negócio, que quer sair de uma dívida mais cara e vir para uma dívida mais barata, e aí sim, conseguir colocar o orçamento em dia e conseguir atingir os seus objetivos, aquilo que você se dispôs a fazer. É muito bom ver uma campus tão cheia, com boas ideias, com pessoas que estão cada vez mais inseridas no mercado de tecnologia. E aqui nós estamos com esse papel. A gente quer contribuir para uma nova leva de pessoas cada vez mais inseridas nos canais eletrônicos, cada vez mais por dentro das novidades que o mercado financeiro precisa. Hoje, no seu celular, você consegue comprar comida, se transportar, se relaciona com outras pessoas, porque não ter acesso ao crédito. Então, a nossa bandeira é essa, crédito e tecnologia. Através da tecnologia, a gente consegue alcançar o Brasil inteiro. A gente consegue atender clientes, pessoa física, pessoa jurídica, startup. Nós somos uma startup com muito orgulho. Nós carregamos a bandeira de ser uma solução. Então, a gente cansou de ouvir aqueles relatos recorrentes de que não tinha atendimento rápido no seu banco, que quando você precisava, o banco fechava a porta para você. Que quando você mais necessitava de um suporte, o crédito não chegava. E quando chegava, ele vinha muito caro. Então, aqui, através de uma plataforma digital, a gente consegue fazer com que você acesse as melhores condições de crédito para o seu momento. Quem sabe a dor do seu momento é você. E não mais ninguém. Você vai ser o protagonista da sua vida financeira. E aqui você vai ter todo o suporte possível. É muito bom ver que tem startups que estão dispostas a sair de onde estão. Sair daquela caixinha e partir para novos voos. Vamos alçar novos voos juntos. Essa solução chegou. A Encontra é uma fintech. Assim como todas as fintechs, startups e empresas no Brasil, nós temos algumas regulamentações que temos que seguir à risca. Essa regulamentação parte principalmente do Banco Central do Brasil. O Banco Central do Brasil é quem é responsável por fiscalizar as nossas atividades. Então, toda atividade que a gente desempenha aqui na Encontra é sob a tutela, é sob as regras do Banco Central do Brasil. Então, quando você vai buscar crédito na praça, certifique-se de que você esteja fazendo isso com uma empresa que segue as diretrizes do Banco Central do Brasil. O Banco Central do Brasil é uma autarquia extremamente atuante. Então, quando você vê uma empresa que está em plena conformidade com o que é determinado por ele, saiba que você está fazendo uma operação de forma muito segura. Infelizmente, os canais eletrônicos facilitaram, em parte, a atuação de pessoas de má índole. Então, nós da Encontra combatemos práticas ruins no mercado de forma incisiva. Quando a gente detecta qualquer anormalidade no mercado financeiro, a gente atua com prontidão no sentido de inibir. porque toda vez que uma operação acontece, a gente sabe que a gente está ajudando uma família. Então, o intuito da nossa startup, da nossa fintech, é ajudar famílias, é ajudar empresas, sobretudo as pequenas e médias empresas. Porque a gente sabe que é ali que os negócios são gerados. A maior parte de geração de empregos, renda, no país, é de nós, pequenos e médios empresários. Não é fácil empreender no Brasil. A gente tem uma série de dificuldades, seja através de um sistema burocrático, seja através da lentidão, seja através de uma regulação extremamente complexa. Então, o nosso trabalho é facilitar a jornada de empreendedores através do crédito, através de mostrar que você que está necessitando dar o primeiro passo ou dar um passo mais largo, você saiba que você tem com quem contar. Porque aqui a gente vai te ajudar. A gente não mede esforços para ajudar pessoas. Durante a pandemia, vários processos em tecnologia foram avançados, vamos dizer assim, acelerados, melhor dizendo. E isso fez com que nós partíssemos no mundo digital cada vez mais incisivo. Mas quando você está no mundo digital, você não precisa ser complexo, você não precisa ser burocrático, você não precisa ser moroso, senão você vai contra tudo aquilo que você dispôs a fazer. Então, inovar nos torna simples. A gente acredita que, através de processos simples, ágeis e isonômicos, você vai ter uma solução para o seu negócio. Então, aqui a gente investe em tecnologia para que o seu negócio prospere, para que o seu negócio vá até onde você acredita que ele possa ir. A inovação é algo que está presente. Nós estamos em um ambiente totalmente pronto, num ambiente que respira inovação, que respira tecnologia, e, com certeza, os desenvolvedores de software que aqui estão, os desenvolvedores, os empresários que aqui estão, sabem que desenvolver software, desenvolver soluções em tecnologia, não precisa ser complexo, tem que ser intuitivo, tem que ser fácil, tem que ser amigável. Nós temos aqui algumas premissas que a gente carrega conosco também, que a gente gosta de dizer no nosso dia a dia, que, primeiro passo, seja simples, porque tem coisas que não precisam ser sofisticadas, tem o processo simples, é um processo intuitivo, é um processo que cada vez mais pessoas vão fazer. Então, você que está na sua empresa, você que está dentro da sua startup, você que está dentro de sua solução, saiba que quanto mais intuitiva, quanto mais simples ela for, mais querida e mais procurada ela será. Pessoas. Eu falo que hoje o mundo investe, boa parte dos recursos, seja financeiro, seja tempo, em tecnologia. Está correto. Mas o maior investimento continua sendo em pessoas. As pessoas continuam sendo o principal ativo de uma empresa, o principal ativo de uma startup, o principal ativo de uma sociedade. Pessoas capazes, pessoas habilitadas, pessoas treinadas, pessoas que você investe e confia, vão atender melhor que a tecnologia. A tecnologia nada mais é do que um instrumento. A tecnologia nada mais é do que um meio. A pessoa, sim, é a finalidade. A gente vive por pessoas. A gente vive para pessoas. A gente não vive por tecnologia e não para a tecnologia. Ela que tem que viver para a gente. Ela tem que servir a gente. Agilidade. Agilidade. Processo simples se transforma em soluções ágeis, em soluções efetivas. Procurem efetividade. A pessoa que vem até a nossa startup procurando crédito, ela não quer crédito para daqui dois, três, seis meses. Ela quer o crédito para hoje, porque as contas chegam, os boletos para pagar chegam. Então, a gente precisa ser eficaz. A gente precisa ser eficiente. A gente precisa ter um processo ágil, simples e rápido para que essa pessoa saia com a sua necessidade atendida. Processos leves e cada vez mais operacionais conseguem atingir o resultado que você está almejando. Conseguem atingir aquela solução que é crédito, que é tecnologia, que é democratizar serviços e produtos financeiros, que é fazer com que cada vez mais pessoas, principalmente aquelas que têm pouco acesso à internet e que têm pouco acesso aos serviços e produtos financeiros. Nós estamos aqui para acabar com aquela concentração, para acabar com aquele caminho tortuoso que era de chegar até o crédito, de um serviço e de um produto bancário. Todos nós temos que ter acesso a esse tipo de serviço. Hoje, a solução está na palma da sua mão. Basta um celular com acesso à internet que você consegue ter acesso a todas as soluções que o seu negócio precisa, que a sua startup, que a sua empresa procura. Então, com poucos cliques, com acesso à internet, você vai ter a sua solução. Sem a necessidade de se deslocar, sem a necessidade de ter que fazer aquele tanto de coisa burocrática, que era uma coisa que tirava sono de muitas pessoas, que atrapalhava a vida de muita gente, que tinha muita dor de cabeça, o que é totalmente natural. Mas agora, acabou. Você, onde quer que esteja, independente do dia da semana, de forma eletrônica, você vai conseguir reter o seu produto, ter o seu crédito, e aí sim, botar o seu negócio para frente, botar a sua empresa para frente, colocar a vida da sua família em ordem, porque isso é o que a gente quer. que você não perca noites de sono mais, que você volte a ter noites bem dormidas. Além de crédito e tecnologia, nós investimos muito em educação financeira. A gente acredita que, com a educação financeira, as pessoas poderão ter melhor qualidade de vida. E aí sim, com a melhor qualidade de vida, vão continuar empreendendo, vão continuar tendo novas ideias, e essas ideias colocadas em prática. Então, nós lançamos, em conjunto, a uma pessoa muito especial, ex-Banco Central, um programa chamado Contas no Azul. Esse programa, Contas no Azul, tem como intuito, colaborar para uma melhor trato entre pessoa e dinheiro. O quanto você ganha, o quanto você pode gastar, o quanto você está gastando, está comprometendo o seu orçamento doméstico. Se sim, como a gente pode fazer para te ajudar? Como a sua startup está vendendo muito, mas ainda não está com fluxo de caixa em dia? Então, através desse programa, a gente consegue desenvolver planilhas, gráficos, cursos, seminários, palestras, para que as pessoas tenham maior familiaridade com o recurso. Então, o que era um binômio para a gente, crédito e tecnologia, se tornou um tripé. Eles não caminham sozinhos. Crédito, tecnologia e educação financeira, não são o futuro. Eles formam o presente. Hoje, se este tripé não se mantiver, se a gente não o tiver, não tem nada que possa ser feito. Crédito, tecnologia e educação financeira. Aqui, algumas participações que nós tivemos em mídias, como o mercado enxerga a tecnologia, como o mercado está enxergando as fintechs, as plataformas digitais. Hoje, nós estamos sendo cada vez mais cobiçados pelos bancos, porque a gente passou a incomodar. Os bancos estavam, de certa forma, numa zona de conforto. As instituições financeiras tiveram que investir em tecnologia, pois viram que os usuários de produtos e serviços financeiros continuavam procurando e exigindo facilidade. Hoje, ninguém quer mais ir a uma agência bancária. Ninguém mais quer ir até um cartório, ter que fazer o reconhecimento de firma, de uma assinatura. Hoje, as pessoas querem, de onde quer que estejam, movimentarem as suas contas bancárias. Querem continuar tendo acesso aos produtos, de forma prática, de forma acessível e de forma, cada vez que tragam maior segurança. Então, a gente viu que as instituições financeiras estão avançando neste sentido. Elas foram provocadas pelas fintechs, elas foram provocadas pelas startups, que viram que tinham espaço para crescer diante de um problema recorrente que estava impactando diretamente numa população como um todo. Então, aqui estamos, nas mídias, nas redes sociais, estamos na internet, estamos nas ruas, estamos nas campos para e da vida, estamos nos principais eventos de tecnologia do mundo, para que a gente possa falar com que a tecnologia chegou, as soluções e inovações estão aqui para resolver problemas que pareciam insolucionáveis. Então, fica aqui o nosso recado, fica aqui a nossa contribuição, primeiro agradecimento a este evento. Busque soluções que vão de encontro aos seus problemas, busque empresas parceiras que vão te dar a mão em momentos de dificuldade, mas também no momento que você esteja querendo expandir. Nós estamos aqui para colaborar, para que o mundo financeiro, para que o mercado de crédito se torne cada vez mais democrático, justo e acessível. Nós temos ainda, dentro da nossa startup, alguns diferenciais que permitem com que o canal para você, consumidor, para você que está buscando essas soluções, seja tão fácil. Nós temos tomadas de decisão com base em algoritmos, com base em inteligência artificial. Isso facilita com que a sua jornada de contratação seja cada vez mais rápida, efetiva, e você não tenha que ficar preocupando com o tempo, com quanto aquilo vai demorar, e por que aquilo iria demorar em outros tempos. Hoje nós temos uma tecnologia que facilita para você a sua busca, que facilita a encontrar a melhor solução em crédito para o seu negócio. Então nós, da Encontra, então nós, da Encontra, deixamos este recado. Não deixe de procurar o que é melhor para você. Não deixe de procurar aquilo que atenda, de fato, o seu problema. Porque você, que tem uma boa ideia, que tem uma boa solução, que tem um planejamento, você vai conseguir o que não conseguia há um tempo, o que não conseguia em outras épocas, digamos assim. Hoje você passa a ter o que há de melhor no mercado financeiro e no mercado de crédito. Crédito digital do início ao fim. Eu vou encerrar aqui a minha participação, agradecendo a contribuição de cada um, a participação, a organização da Campus, que ela saiba que aqui em Goiânia é de fato uma casa para ela. Porque aqui no Cerrado, no coração do Brasil, tem muita gente apaixonada por tecnologia, não só apaixonada, mas que sabe fazer tecnologia. Assim como nos grandes centros, nas grandes capitais mundo afora, o goiano é capaz de encontrar soluções, de encontrar novas formas de se relacionar com o mercado. Muito obrigado a todos, uma boa tarde, uma boa Campus Party para todo mundo que está aqui. Obrigado, viu?